Eu estou aqui hoje no coração de Manhattan, na Times Square, e vou mostrar para vocês um restaurante gourmet super badalado aqui, chamado Brasilina. Vamos lá comigo? Música Bom gente, até eu que não bebo, depois de ficar sabendo que os drinks foram preparados por um mixólogo no Brasil, eu vou ter que dar uma provadinha, abriu uma exceção, só dá uma provada. Aqui está um dos drinks mais famosos, que é o Mulata, vamos ver? Gente, realmente é maravilhoso. Agora eu vou para o segundo, que é um Whisky Honey, uma especialidade da casa, peguei os três mais famosos. Nossa, até eu que não bebo, estou querendo beber, esse aqui é o melhor até agora, na minha opinião. Agora veio aqui um bem girl e bem sex in the city, assim, vamos ver como é que é. Hum, os drinks são todos preparados com frutas naturais, não tem nada maravilhoso. Agora, eu não bebo, vou ter que ir para uma exceção, o Whisky Honey é maravilhoso, gente. Vou tentar mais uma ubicadinha. Tchim, tchim. Gente, agora a parte mais difícil desse trabalho, alguém tem que fazer. Vou provar um camarão na moranga, que encanta todos os americanos e os brasileiros também. Vamos ver, pegar meu garfo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, o prato está maravilhoso, vamos ver se é bom. Hum! Agora está comprovado, maravilhoso. Tchimus! Tchimus! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL